E aí galerinha, como é que vocês estão? É, estamos aqui pra mais um vídeo daquela série que eu vou estar trazendo aqui no canal do Tubarão a Lenda É isso mesmo, vai ter vários jogos variados aí Pode ser que a gente estenda um vídeo de um jogo ou outro tipo assim, uns dois episódios, três episódios Vai depender da curtição de vocês aí do tempo que vocês vão levar assistindo também os vídeos, tá? Hoje eu tô aqui no Raft, tá? Que a gente vai jogar aqui, esse jogo tá sensacional Teve algumas atualizações e ele tá espetacular Não se esquece só de se inscrever no canal dar aquele likezinho, compartilhar com a amiga de vocês porque é insano Gostaram aí do meu golzinho aí? Tá chegando o Natal e a gente já tá preparado pro Natal aí Vamos botar aqui em continuar aqui que eu já fiz uma brincadeirazinha aqui E eu quero ver se a gente vai conseguir se sair bem aqui, tá? Ó, vamos fechar aqui Fecha aqui Fecha aqui de novo Fecha aqui de novo Fecha aqui de novo É, tá mandando a gente clicar aqui no livro, tá? Vamos clicar aqui no livro aqui, ó Ó, uma jornada para sal... Ó, salvação, ó Um cara estranho Boxe Diz que precisa encontrar Vamos botar aqui Bola Não gosto de ficar lendo essas coisas? Tem umas quatro livroszinhas aqui, ó Tá mandando mostrar, ó Vamos mostrar aqui, ó Tem essa Ilha dos Exploradores, tá? Ilha dos Exploradores Aqui é a nossa Vamos entrar aqui na seção aqui Tá mostrando pra vocês Como que realmente funciona isso aqui, ó, tá? Ó, tem a lojinha aqui, ó Tem várias coisas na loja, ó Tem várias coisas na loja Tem as promoções aqui, ó Olha isso Ó essa roupa aqui, ó Topzera demais, ó Tem esses recursos O jogo tá incrível O jogo... Tem várias atualizações aí Ficou incrível Equipamentos aqui, ó Isso é equipamento... Bola, não, hein? Aí tem aqui as moedinhas, tá? Tem as moedinhas aqui, ó Tem aqui pra você assistir os vídeos E poder ganhar As coisinhas aqui, ó Recompensa diária que é grátis Vamos ver se a recompensa diária é grátis aqui, ó Ó, tá doido Depois a gente assiste isso daí Aqui tem a nossa caixa postal Que a gente já tem esses itens Daqui, ó Madeira, tá? Eu aconselho não pegar esses itens ali, tá? Vamos clicar aqui, ó No nosso... Na nossa mochila aqui, ó Que a gente precisa comer, ó, galera Ó Isso aqui é o quê? Vamos ver Aqui é saúde Precisa manter Indicador Para que vai estar aqui, ó É água É água, tá, galera? Tô sem água, né? Vamos ver se a gente tem água aqui no nosso... No nosso coletor, tá? Vamos ver se a gente tem água aqui no nosso coletor, ó Não temos água no coletor Vamos botar água pra fazer, galera Vamos botar água pra fazer aqui E, opa Ó Crio Beleza Show de bola Ó, acelerar Vamos ver Basta três moedinhas Não vou acelerar, tá? Não vou acelerar Mas já colocamos pra fazer aqui Vocês viram, né? Colocamos pra fazer Tem o nosso baúzinho aqui com as coisas, tá? O tubarão ali, ó Ó o tubarão ali O irmãozinho ali E vamos tentar pegar aquele caixote lá Pegamos Opa Aí sim, ó É muito simples, tá, galera? Olha esse baú aqui Nunca tinha visto esse baú Ó E um baú pra gente botar aqui na caixanga Ó Beleza Abra a mala aqui, ó Vambora pra acelerar Não vou acelerar 59 minutos Eu vou deixar Eu tenho moeda Deixa eu ver se eu tenho moeda Não tenho moeda, tá? E assistir vídeo Acelera 20 minutos Não vou ficar perdendo tempo Assistindo vídeo, tá? Beleza Show de bola A gente vai pegando aqui Ali tem um rádio Ali tem outro caixote Ó Vamos pegar Vamos ver Vamos ver o que tem nesse caixote nosso aqui, tá? Ó Vamos ver o que tem nesse caixote nosso aqui Ah, esse daqui é um caixote Também pra vocês ficarem assistindo as coisas aqui, tá? Beleza Aí tem esse outro caixotezinho aqui, ó E vamos ver aqui Aqui tá meus itens todinho aqui, ó, galera, ó Tem essa arminha aqui com 30 Essa com 39 Tem essa lancinha aqui, ó Tem várias coisinhas aqui, ó Isso aqui, ó É o que isso aqui, ó, galera, ó Ah, lá Sobe 5 de água Vamos comer isso aqui, ó Vamos comer isso aqui, ó Ó, subiu Ó, subiu um pouquinho 5 de água Tá bom? A gente tem essa gatadurazinha aqui, ó Que é bandagem médica Cara, o jogo é um jogo de sobrevivência muito sensacional, tá? Muito sensacional A gente pula aqui, ó Show E aqui tem a parada das jornadas, tá, galera? Tem a parada das jornadas aqui, ó Vamos ver Aí agora tá aqui, ó Mandando ir pra ilha do... Dos caçadores Mas eu tinha que ver o que tinha na minha mochila, né? Pra me jogar dentro do... Deixa eu voltar aqui na sessão aqui Pra eu ver o que que eu faço Ó, pegar aquele baú ali, ó Não pode deixar aquele baú passar Tem outro baú daquele lá, ó Ó, tem aquele outro baú lá Isso aqui que pega Pegamos Ó, vamos colocar aqui do ladinho aqui, ó Ó Boa Isso aí, ó Tá mandando aqui Show E já botei aqui, não foi? Ah, abre a mala, tá? Fecha aqui Tá legal Opa, 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 hein? Aí o que a gente tem que fazer? Vamos guardar as paradas aqui no nosso baúzinho aqui? Vamos ter que guardar as paradas aqui no nosso baúzinho aqui Que a gente tá com muita coisa aqui, ó Ó, joga pra cá Joga pra lá Vamos armazenar tudo? Pronto, armazenamos tudo aqui Só tomo com o peixinho aqui pra gente comer Lá pra onde que a gente vai, tá, rapaziada? Vamos ver se tem outro caixotinho chegando Tem outro barãozinho ali, né? Não, tem um caixotão lá, ó, galera Não vou pegar não agora, não Vamos ali Pro nosso rádiozinho aqui, galera E pegar A Aqui Vamos invadir Ué, você precisa construir motor Mas por que que apareceu aqui? Pra gente Né? Por que que apareceu? Aí aqui, ó Recursos serão recuperados através de Coisa aqui Tem essa ilhazinha aqui Endereço Pensa daqui, ó Vinte Vamo lá Vamo lá ver o que que é isso aqui Vamo lá ver o que que é isso aqui O que que tem aqui, né? Pra gente poder pegar Iniciar a sessão Ó, já estamos aqui, hein Já estamos aqui O que que é isso? Parece que o dono da jangada Ainda não está aqui Você precisa olhar em volta O que que eu vou fazer aqui, ó Aqui já tem a minha lança, ó Já tem a minha lança aqui, ó Eu pego a minha lança aqui E já era, ó Tá mandando vir aqui, ó Ah, tá mandando criar um machado Vamos criar esse machado aqui rapidinho Beleza, vamo fechar É, ó Missão cumprida aqui, ó Vamo lá, ótimo Está aberto o caminho da jangada, pá Vamo lá Vamo ver o que a gente vai fazer aqui, hein Ah, será que aqui é a entrada? Entramos Olha isso Aqui é o coletor de água Aqui é onde ele deve guardar os recursos dele Ó Vamo ver se a gente consegue pegar uma Ih, olha isso Pega aqui, ó Boa Dá pra equipar? Dá pra... Isso aqui o que? Não, beleza Tá legal Ó, tem mais coisa aqui, ó Vamo pegando tudo Vamo pegando tudo A gente tá invadindo Olha isso Tô me invadindo uma jangada Cara, será que ele vai Vai vir atrás da gente? Nossa Não dá pra passar Cara, a jangada dele é bonitona, ó Aí tem negócio de água E aqui Outra passagem Olha isso Olha o que ele fez O que é isso? Tá mandando quebrar as coisas? Vamo ver se a gente consegue quebrar aqui, ó Ó Ah, tá mandando quebrar aqui, ó Quebrando ali, ó Tá vendo? Parede de madeira, ó Quebramos Quebramos? Ah, é água pura Não tem nada aqui nessa jangada Não tem água Se cair aqui, morre Vamo ver aqui, ó Aqui tem água Eu tava precisando de água, tá? Ó Isso aí, ó Vamo beber logo essa água aqui dele aqui, ó Vamo beber logo aqui, ó Enchou pra 74 Isso aqui, ó 18 18 Ó, 32 Beleza Comeu um peixinho ali Já ficamos fortinhos Ó Missão completa Ah, então a gente tinha que invadir ali Pra completar a missão, né? Missão completa E o que a gente vai fazer aqui, ó? Voltamos aqui Eita, maneiro O pé Vamo sair daqui Opa Ah, aqui, ó Será que tem alguma coisa aqui? Eu já peguei aqui, né? Já peguei, né? Vamo ver O que que nós pegamos aqui Não tem nada, tá? Não tem nada Então o que a gente vai fazer? Vamo voltar Missão completa Vamo voltar pra nossa base Cara, gostei Gostei dessa estrutura aqui Ó Beleza Show Aperta aí Ué, como é que sai daqui? Deixa eu ver como é que sai daqui, ó Ó Vamo lá Aperta aqui no mapa aqui, ó Isso Isso aí, ó Boa Ah, moleque Agora Aqui a gente tem que construir motor Você precisa de um motor Então só depois mesmo, né? Tem um avião caído aqui? Tem um avião caído aqui, ó Eu vi um avião caído pra cá Caraca, olha isso, cara Olha esse mapa, gente O jogo é top, cara O jogo é top Olha lá Tá pegando fogo Tá pegando fogo ali Aqui a nossa casa Aqui a nossa jangada Vamo gastar aqui energia, gente Pra gente voltar lá E começar a fazer a nossa construção Que deve ter invasão Ó, já tomo de volta aqui, ó Pera aí Ó, tá rondando por aqui ele, hein? Tá rondando por aqui ele Ó, já tô com a minha lança Se ele vier Já era, né? Se ele vier, já era Beleza Vamo pegar aqui esse cachotinho aqui Agora a gente vai fazer Uma escoletinha aqui De madeira Pra gente poder Aumentar nossa jangada, tá? Aumentar nossa jangada Vamo ver se tem alguma coisa pra cá Ó, tem duro baú ali, ó A gente não consegue pegar Aquele lá atrás não, hein? Não consegue pegar Aquele lá atrás não Vamo ver Vamo ver Pegamos Show de bola E o tubarão ali, ó Ó, o tubarão ali Vamo botar outro aqui, ó Ó, outro aqui Show Isso Beleza Tá mandando acelerar Não vou acelerar Ih, moleque Pega aqui, ó Pega aqui, garotinho Pega aqui, ó Que isso aqui, ó Tá mandando, ó Novos desejos Ah, beleza Olha isso Que nós conseguimos, galera, ó Conseguimos várias coisas aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é pra gente criar, tá? Isso aqui é pra gente criar Beleza? Tá vendo ali? Ali foi onde o puto O puto Mastigou a nossa jangada, tá? A gente vai protegendo aqui, ó Ó Vamo proteger aqui Essa partezinha Que tem que tá com Um negócio aqui Pra coletar aqui Beleza Ó Pegar aquele baúzinho lá, ó Boa Tem outro baú lá, ó Galera, ó Tem outro baú lá, ó Será que a gente consegue pegar ele? Vamo ver Daqui a pouco a gente não vai ter Mais baú desse aqui Pra colocar Peguei? Ah, não Muitos baú, viu? Muitos baú Isso mesmo Vamo pegando tudo aqui Pra gente poder Indo construir aqui, ó Vamo ver se a gente pega de novo aqui, ó Vamo ver Ó Muitos baú Isso mesmo Então já era Aquele baú ali não dá, tá? Peguei de novo ele Ele veio Ele vem Caraca, lá Viu? O tubarão mergulhando Caraca, mergulhando Andando naquele salto da água Caraca, aquele Caraca, doideira Pega o baúzinho aqui Vamo pegando tudo bem direito É madeira Pra gente aumentar Essa jangada aqui, ó É plástico Boa Tinha que aparecer aqui Ah, aparece, ó Tá vendo? Palha Ó Isso ali é lixo Isso ali é lixo Outro baú tá vindo lá Vem o que ali? Pulando aqui, ó Outro baú vindo ali, ó Isso aí, ó Vem pra cá Que a gente não conseguiu pegar não, tá? Vem pra cá Que a gente não conseguiu pegar não Vamo ver quanto que a gente tem Ali de vida ali, ó Tá? Beleza O que que eu vou fazer agora? Eu vou me inventar aqui, tá? Vamo fazer Ih, aqui tem um bagulho de produção aqui novo Olha isso Tem fogueira pra gente construir Tem a rede de pesca Ó, coletor, rádio Vamo construir Ih, aqui Ah, aqui, ó Serralheiria Vamo construir essa fogueira aqui? Vamo construir essa fogueira aqui, ó Vamo construir ela aqui, ó Isso, isso aí, ó Aí aqui a gente coloca Carvão, essas coisas, né? Tá vendo aí, ó Tá mandando botar um peixinho ali Pegar um peixinho aqui Criar Show Acelerar Que é de graça, né? Um tutorialzinho Levamos, tá, galera? Levamos Temos um peixinho pra gente comer, ó Quer ver, ó Temos um peixinho pra gente comer Aqui, ó Ó Vamo comer esse peixinho? Não vou comer esse peixinho agora, não Não vou comer esse peixinho agora, não Beleza Show de bola Coletamos aqui Na Pega aqui a madeirinha Isso Ó, lá Tem mais baú lá, hein Tem mais baú lá E aquele baú lá A gente tem que pegar ele Não dá pra pegar Tá muito longe Tá muito longe Então A gente vai fazer aqui, ó Vamo começar a construir A nossa jangada Vamo aumentar a nossa jangada aqui, ó Ó Beleza Show Isso Isso aí, ó Já Já passou Precisa de madeira, né? Precisa de madeira Deixa aí nos comentários aqui O que vocês acharam, galerinha Se vocês querem que eu continue Trazendo mais vídeos dessa série aqui Tá? Porque é insano, hein? É insano, hein? Ó Vamo lá Vamo pegar aquele caixotinho lá Não dá pra pegar, tá? Não dá pra pegar o caixote Tá complicado Esse aqui a gente pega Aqui que tá pertinho Tá ficando de noite Tá ficando de noite A gente precisa de madeira, né? Precisa de madeira Senão daqui a pouco O tubarão vem E estraga aqui Nossas coisas aqui Vamo pegando tudo que tem direito aqui, ó Então Deixa aí nos comentários aí Vamo botar no like de vocês O que vocês acharam do jogo Eu achei que o jogo tá muito sensacional Tá muito top De repente Vale uma série Sim, aqui Tá? Vale uma série Mas aí vai depender de vocês Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, ó Tamo junto Abração Fui!